Viva o nosso Senhor Jesus Cristo! Na viagem divina, um pouco cansado, mas assim entusiasmado, naquela grande expectativa. Viemos aqui, ficamos um, dois, três, quatro, cinco, uma semana, e tenho certeza que nós vamos voltar para casa revigorados, cheios de Deus, com esta luz acesa que vocês estão levantando agora, com esse fogo aceso, porque é o fogo de Jesus Cristo, é a esperança do Romeiro, essa esperança não morre, porque o fundamento é o nosso Senhor Jesus Cristo! Que maravilha! O padre pediu para eu cantar, mas eu vou cantar uma música que eu já cantei ontem, cantei hoje também de manhã, naquela linda celebração da despedida do Romeiro, do Chapéu. Então vamos lá cantar junto. Vocês vão voltar para casa, vocês vão voltar para casa. Feche os seus olhos agora por um instante, segure com uma mão a vela, a outra mão coloque no coração, e nós vamos pedir essa graça, essa graça do Senhor, diga-se do seu jeito, Senhor, Nesta noite, eu venho te agradecer por tantas graças, tantas bênçãos, tanto amor, tanto carinho, tanta acolhida que eu recebi do Senhor, de Nossa Senhora, junto com o Padre Cícero. Eu te louvo, Senhor, o Senhor é a luz da minha vida, guie a minha estrada, Senhor, que ao voltar para casa, eu posso levar mais amor, mais fé, e mesmo que eu encontre dor e sofrimento, mas eu vou vencer, porque o Senhor está comigo, o Senhor não me abandona, o Senhor caminha comigo, porque o Senhor mora no meu coração, incertei a minha alma, Senhor, aquece o meu coração, aquece a minha casa, a minha família, todo o meu estado, o meu município, e se porventura, se porventura, você passar alguma dificuldade, lembre desse momento, lembre dessa vela que você está segurando, que essa sustenta toda a sua vida, todo o seu caminhar. Se as águas do mar da vida, que seem de afogar, segura na mão de Deus, e vá, levanta a sua vela e cante assim, Romeiro que é, Romeiro canta, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, por quê? Pois ela, ela te sustentará, não temas, segue adiante, e não morres para trás, segura na mão de Deus, e vá, quem puder, segura na mão do seu irmão, segura na mão do seu irmão agora, diga assim, meu irmão, vai com Deus para a sua casa, volte em paz, que bom que você veio nessa noite aqui, que bom que você veio nessa roubaria, aquilo que você buscar, aquilo que você veio buscar, você vai conquistar, tenha fé, confia em Deus, se você veio buscar emprego, Deus vai te ajudar, se você veio buscar saúde, Deus vai te ajudar, se você veio buscar reconciliação na tua casa, no teu casamento, na tua família, Deus vai te ajudar, se a jornada é pesada, e te cansar, na caminhada, segura na mão de Deus, e vai, orando, sejuando, confiando, e confessando, segura na mão de Deus, e vai, levanta a sua vela e a mão do teu irmão e cante, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará, não temas, segue adiante, e não olhes para trás, segura na mão de Deus, e vai, sabe de uma coisa, você pode voltar para casa tranquilo, você pode voltar para casa sereno, com uma certeza absoluta, você não vai caminhar sozinho, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora das Dores, vai caminhar contigo, mas sabe quem jamais vai te abandonar? sempre alguém vai estar do teu lado, e essa pessoa é muito importante, porque te ama, Jesus Cristo, prometeu, que jamais, te deixará, segura, na mão de Deus, e vai, o Espírito do Senhor, sempre te revestirá, segura, na mão de Deus, e vai, solte a tua voz, Romeiro, levante a vela, segura, na mão de Deus, segura, na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará, não tema, segue adiante, e não olhes, para trás, segura, na mão de Deus, agora, eu quero que você, faça o sinal da cruz, na testa daquela pessoa, que está do seu lado, e diga assim, que a luz de Cristo, te ilumine, faça o sinal da cruz, todo mundo, abençoando, um abençoando o outro, que a luz de Cristo, te ilumine, no teu regresso, na tua vida, na tua casa, na tua família, e pode ter certeza, confia no Senhor, deixe a luz do céu, brilhar na tua vida, que você, vai ser a pessoa, mais feliz do mundo, que você, vai ser a pessoa, mais rica do mundo, porque você, tem algo, no teu coração, que ninguém, vai poder roubar, que ninguém, vai poder tirar, é Jesus Cristo, vivo o nosso Senhor, Jesus Cristo, obrigado gente, tchau,